É fato notório, presidente e colegas, que após a proclamação do resultado das eleições em 2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral, constatou-se a difusão e a ampliação em vários núcleos, núcleos políticos, núcleos sociais, de diversos atos antidemocráticos. Nós tivemos no dia seguinte ao segundo turno das eleições, nós tivemos uma movimentação criminosa de vários caminhoneiros no Brasil. Foi necessário uma decisão judicial dada por mim, determinando que a polícia, as polícias militares retirassem os caminhoneiros, esses bloqueios e cumprissem a lei, uma vez que a Polícia Rodoviária Federal, isso, o seu então diretor, inclusive hoje preso, a Polícia Rodoviária Federal não estava cumprindo a lei, estava aderindo por parte da sua chefia a esses movimentos antidemocráticos, como o bloqueio total do tráfego, atrapalhando a circulação de alimentos, atrapalhando a circulação de medicamentos, atrapalhando a circulação geral das pessoas. E isso, esse início desse movimento antidemocrático, golpista, foi se ampliando. Todos lembramos também, no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente da República eleito no Tribunal Superior Eleitoral, lembramos os atos de vandalismo e depredação da própria sede da Polícia Federal. A invasão e a depredação na sede da Polícia Federal, com o mesmo intuito, porque pediam intervenção militar, abolição do Estado Democrático de Direito, à época, para que não houvesse posse do presidente eleito e, naquele dia 12, diplomado. O relatório elaborado pelo interventor federal, Ricardo Capelli, designado pelo presidente da República, no próprio dia 8 de janeiro, traz a informação exatamente com o acampamento em frente ao quartel-general do Exército, que começou a ser montado em 1º de novembro, no dia seguinte à divulgação dos resultados da eleição presidencial. Ele se encerrou em 30, havia se encerrado em 30 do 10, voltou dia 1º de novembro e, no dia 15 de novembro, era visível a aglomeração de pessoas em frente ao quartel-general, pessoas essas que receberam, no dia 8, diversos ônibus de golpistas, entre eles o réu, que lá se organizaram, se alimentaram, como o próprio réu confessa, e, a partir disso, passaram para a prática criminosa. No telão, eu passo algumas fotos que estão aqui demonstrando no voto, constam no voto, exatamente essa aglomeração, a participação de caminhoneiros. O primeiro comboio chegou aqui em Brasília dia 6 do 11, com veículos alocados em espaços militares. dia 12 do 12, pretenderam ampliar isso para tentar causar aquela grande confusão criminosa causada no dia da diplomação. E, lembrando que essa sequência de atos golpistas, no dia 24 de dezembro, foi localizado o artefato explosivo junto a um caminhão-tanque, tendo os autores sido identificados, estão presos e confessaram, vejam, confessaram, aqui o artefato, confessaram que iriam explodir um caminhão-tanque perto do aeroporto. Se não tivesse ocorrido um erro, um erro na montagem do dispositivo, aquilo teria matado centenas e centenas de pessoas que estavam no aeroporto, porque iria explodir o combustível e iria explodir ao lado do aeroporto. E confessaram mais, confessaram que fizeram todo um reconhecimento próximo ao Supremo Tribunal Federal para verificar a possibilidade de darem tiros de sniper, eles eram CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, para verificar ângulo para, se fosse necessário, assassinar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles próprios confessaram. Então, uma escalada golpista, uma escalada violenta, isso é um fato notório, não é possível, não é possível que alguém em sua consciência acredite que uma pessoa que invadiu, depois de toda essa escalada golpista, e que a pessoa aderiu, que fazia parte do grupo Patriotas para derrubar o governo eleito, que essa pessoa veio passear, sorrindo na Praça dos Três Poderes.